Música Com o Totem a gente está conseguindo retomar e passar credibilidade ao cliente tentando seguir todas as medidas que a OMS tem recomendado para que a gente consiga realmente retomar com segurança recuperando a credibilidade do cliente, recuperando as vendas e com isso gerando mais emprego, gerando renda e posso agradecer de coração mesmo ao Grupo Petrópolis por estar dando essa força para a gente pode vir tranquilo que vai ter álcool gel vai ter atendimento com segurança tudo show de bola aí esperando vocês, valeu? Música Dona Maria Paulina, o senhor Josivaldo em nome do Grupo Petrópolis a gente tem o programa da retomada dos bares que é o GP com você com muita alegria a gente vem aqui informar em nome dos nossos 16 anos de parceria que vocês foram contemplados no nosso programa em nome de tudo que nós vivemos nesse período e nesse momento de dificuldade que a gente vem passando com a pandemia a nossa empresa demonstra que essa parceria tem muito valor e por isso nós estamos trazendo esses benefícios para vocês que são clientes especiais e nós esperamos que com tudo que nós estamos auxiliando que vocês consigam retomar o trabalho de vocês e que a gente continue fazendo grandes parcerias o benefício do GP vai ser muito bom porque vai dar segurança para os clientes eles vão se sentir mais seguros que estamos de máscara, tem álcool e eu só tenho a agradecer ao grupo Petrópolis que está ajudando muito a gente só tenho a agradecer a todos da equipe quando o projeto GP chegou até a gente a gente foi um grande apoio para a gente consolidar a volta do Baroda porque a gente também não pode simplesmente voltar com a casa porque a gente ainda está, a pandemia não acabou então todo esse apoio, além de um apoio que faça a gente voltar é um apoio também que faça a gente voltar com segurança a gente também tem a consciência que a casa voltando ela também está gerando mais empregos está movimentando a vida cultural do bairro que a gente está indo então não é só apenas voltar ao Baroda todo esse projeto do Petrópolis ele está dando esse suporte para a gente poder voltar com segurança, com o que a gente sempre fez de melhor Bem, nesse período de pandemia nós estamos passando por grande dificuldade porque nesse período ficou proibido as baianas de colocar os seus tabuleiros na rua é de grande importância para nós baianas essa capacitação, esse treinamento porque nos dá segurança para a volta ao trabalho assim também como dá segurança ao nosso cliente de que nós vamos estar preparados para recebê-los melhor Sou uma das coordenadoras da BAM estou aqui em nome da coordenação para agradecer esse apoio que a Petrópolis está dando para as daianas a maioria não tem outro meio de renda e estão em casa sem poder sair para trabalhar então esse apoio que a Petrópolis está dando vai levantar nossa autoestima e vai ser mais um mês da gente ganhar o nosso tratado que a gente não pode ficar sem trabalho e vai ser mais um mês da gente ganhar o nosso tratado e vai ser mais um mês da gente ganhar o nosso tratado